Música Sexta-feira, o Ministério do Turismo e Ambiente comemora o Loro Mundial do OJONU Neber organiza a auxilio de direção nacional para alteração climática. Unidade Nacional do OJONU no Niatema Radia Camada OJONU, no Há Menos Mudança Climática. Neber realiza essa nova conferência do Ministério das Finanças, Aitara Clarandili. Vice-primeiro-ministro, Ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Calboa de Lai, e o discurso até tem mudança climática sem preocupação em o mundo, mas Béanescenti Moroan aprecia também o impacto do Timor-Leste. A CIDA ARRETA, o ZONU, o que é o clima change? O que é que tem que se fechar a questão do clima? Sabe o assunto global, que o mundo toma preocupação do assunto em tudo? Clima change? O que é que se trata? Não tem preocupação muito em o mundo. Mas vem nessa timorua, e também é banda que a ONU é italiana, que é a italiana raiva e a cidade com o impacto, a poluição do bairro mundo. Mas vem nessa timorua, que é uma linha que a corba não se faz ali, que não vai ser só a indústria, a industrialização da ONU e o impacto na Itália. Mas vem nessa timorua, que não vai ser só a indústria, que não vai ser só a indústria. E a dinâmica na área, que também é a socialização de dia, vai também sair de zero plástico, nem meia, zero plástico, e dá para a Itália Rocha. E a Fátima Nessan, diretor nacional de alteração climática, Augusto Pinto, e a minha entrevista até tem, e a comemoração do mundo mundial ao Júnior, que é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, entregamos o certificado de apreciação do formador no formando CIRAM. O Rio de Janeiro é uma celebração da lei da TAM, com a Loura Mundial do Júnior. O Rio de Janeiro é um centro de apreciação do formador no formando CIRAM, e temos certificado do centro de formação CIRAM, e temos certificado da Loura Mundial do Júnior, onde a CIRAM tem a atenção com a informação do Júnior, e a senhora do Moura Loura. Então, a senhora tem a atenção com a consciência, para a CIRAM vai ter a atenção e a importância da OZONE na ONSA. Se a carga, o carga passa, a impacto vai ter em ONSA. Então, a senhora tem a sensibilidade ao CIRAM, a formação CIRAM está em ralufa, com o centro de CIRAM, e a Senhora do Nascimento Nacional, com o Ministério do Médio, sobre o Ministério do Júnior, com a Formação da CIRAM, com a CIRAM, com a Doura CIRAM, com o REILAM. Nessa parte, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama o Loro em setembro, no Loro Mundial para o Jornal do Timor-Leste, no Loro da Convenção Viena com a proteção camada ao Jornal do Timor-Leste, a obrigação de comemorar o Loro importante em Rene, a Nessa parte Ida Justiplano de Gestão Hala com Gás, Hidrocloro, Fluorocarbon. Participa em comemoração de Diretora Indimo, Diretor CNFBB Coran, Diretor Alfandeia, representante IUDP, representante Embaixada Nova Jalandia, no Entidade Importante CELU, Equipe Cobertura, GEMEN.